Uma notícia legal. Em 2020, a gente colocou vários, em 2021 também, vários outdoors contra o Bolsonaro pelo Brasil afora. Um deles foi em Goiânia, um que o Gustavo Geir na época ficou desesperado. Era esse aqui, que mostrava uma onça com as patas queimadas e falava das queimadas no Pantanal. Em 2024, essa mesma onça da foto que a gente colocou no outdoor foi vista caçando um jacaré. O Instituto Chico Mendes confirmou que essa onça aqui é a mesma que estava ali com as patas queimadas que a gente até utilizou essa onça na imagem do outdoor contra o Bolsonaro. Aí tá aí a onça saindo com o jacaré aí de almoço do Rio. Então, tudo melhorou aí pra onça. Mas tem, enquanto a onça tá aí com uma vida melhor do que estava no governo Bolsonaro, tem gente que tá com a vida muito pior. E alguns aí já sabem que serão presos, viu? A coisa vai ficar bem feia aí pro Bolsonaro e pros seus aliados. O Bolsonaro, ele implorou para o Supremo Tribunal Federal por anistia. Ele falou em passar uma borracha no passado e ele pediu ali penas mais brandas para, caso não houvesse uma anistia, penas mais brandas para o pessoal do 8 de janeiro. O Bolsonaro estava desesperado. Essas partes do discurso dele, em que ele falava de borracha no passado, anistia, em que ele tentava explicar uma minuta de golpe que foi encontrada no escritório dele, foram as partes do discurso dele que mais incomodaram os bolsominions. Os bolsominions, no geral, acharam o discurso do Bolsonaro no todo um fraquíssimo, um discurso covarde. Mostrei aqui nos últimos vídeos isso. Porém, a parte que mais incomodou foram essas aí. Ele tentando se explicar e depois ele pedindo anistia, borracha no passado. Os bolsominions não querem passar borracha no passado. Os bolsominions querem repetir a tentativa de golpe e que dessa vez consigam dar o golpe. Esse é o sonho dos bolsominions. Não é passar borracha, fingir que não tentaram dar golpe, e quem se ferrou já se ferrou e quem não se ferrou não se ferrou mais. Não, eles querem o quê? Dar o golpe. E aí anistia pra todo mundo depois do golpe. Então os bolsominions ficaram bem irritados. Só que a aposta aí do Bolsonaro pegou mal no Supremo Tribunal Federal. Antes do discurso do Bolsonaro, o Michel Temer avisou alguns ministros do STF que ele conversou ali com o pessoal do Bolsonaro e que seria um discurso sem citar o STF, que seria uma manifestação respeitosa na Avenida Paulista. Michel Temer novamente. Michel Temer em 2021, depois que o Bolsonaro ameaçou o Alexandre de Moraes no dia 7 de setembro, ele voou até Brasília, a manda do Bolsonaro, né? O Bolsonaro mandou o avião pra ele. Ele foi até Brasília e ele, ali ao lado do Bolsonaro, escreveu uma carta que o Bolsonaro assinou em que ele pedia desculpas ao Alexandre de Moraes e arregava por no dia 9 de setembro de 2021 essa carta. Pois bem, eis que o mesmo Michel Temer tá novamente tentando enganar ministros do STF dizendo que, olha, dá pra apaziguar sim com o Bolsonaro, hein? Só que agora, alguns ministros que têm interlocução com o Michel Temer já estão por aqui com o próprio Temer. Que em 2021 ficou claríssimo pro STF que não dava pra apaziguar com o Bolsonaro. Porque ele tem, menos de um mês depois, ele voltou a atacar o STF. E depois, em 2022, tentou o golpe. E aí tentou novamente no dia 8 de janeiro de 2023. Esse era o cara que, se dependesse do Michel Temer, o STF ia ficar apaziguando com ele. Quer dizer, um golpista apoiando outro golpista. Uma vez golpista, sempre golpista, tá? É um lixo humano. Pois bem, eis que os ministros estão por aqui com o Michel Temer. O Fábio Weingarten também falou aí diretamente com alguns ministros do STF que, olha, fiquem tranquilos que o Bolsonaro não vai atacar vocês. Só que aí o Bolsonaro delegou pro Malafaia. Os ataques. E a multidão bolsonarista também fez ataques ao STF. Então não adianta nada. Outros que estavam discursando também fizeram ataques. Uns mais diretos, outros menos diretos. Mas fizeram ataques ao Supremo Tribunal Federal. Então pegou mal pro Bolsonaro. Vários ministros aí deram declarações em off, sem citar, a vários jornalistas aí, vários veículos diferentes de mídia, dizendo que, ó, o Bolsonaro não mudou nada a situação jurídica dele. Se ele quer uma foto aí pra mostrar pro mundo, isso é problema dele. Mas a situação jurídica dele tá cada vez pior. E o fato dele não atacar o STF é porque agora ele sabe que já há provas materiais contra ele. Inclusive, alguns analisaram aí que o fato do Bolsonaro tentar se explicar sobre a minuta é porque ele deve saber que já há provas da Polícia Federal de que ele realmente ajudou a confeccionar a minuta. Eu vi as matérias da imprensa, eu, Thiago, e eu confesso que eu vi no Metrópolis, vi no Globo, vi na Veja, no UOL, o que pensaram os ministros do STF, o que eles conversaram. E fiquei, assim, chocado, assim, com a ingenuidade dos jornalistas. Nossa, os ministros acham que o Bolsonaro tá falando agora mais mansinho porque o Bolsonaro deve saber que a Polícia Federal já tem provas contra ele da materialidade. Olha, a Polícia Federal divulgou mensagens do Tenente Coronel Cid com o então comandante do Exército, que era o General Freire Gomes, em que o Cid falava, olha, hoje, 9 de dezembro de 2021, hoje, o que o Bolsonaro tá fazendo? Ele tá enxugando o decreto. Ele ficou a manhã inteira trabalhando lá no decreto, na minuta do golpe. Então já tem prova. A imprensa trata como se não tivesse ainda uma prova, já tem prova material. Então eu fico pasmo com a falta de memória de alguns jornalistas de uma coisa que foi divulgada aí faz o quê? Faz três semanas, duas semanas. Quer dizer, não era nosso negócio de um ano e meio atrás, o jornalista esquece. Não, é um negócio recente. A prova saiu. Então o Bolsonaro, ele fez um discurso que não era pros bolsonaristas, não era pra gente. Era um discurso que era para o Supremo Tribunal Federal, tentando explicar a tal minuta. Você vê que ele não nega mais a minuta. Antes ele usava um álibi dizendo que, olha, essa minuta no meu escritório foi que o advogado, ele me mandou por WhatsApp porque ele teve acesso naquele dia às provas do inquérito. E aí ele me mandou por WhatsApp as provas e eu imprimi. Entre as provas tava a minuta. E eu imprimi pra ler, pra não ler no celular. Até aí você fala, ah tá. Só que isso não quer dizer que ele nunca tenha visto a minuta antes. Inclusive tem provas de que ele tava enxugando essa minuta em dezembro de 2022. O advogado, obviamente, pega as provas e manda pro cliente. Então tá a minuta no escritório do Bolsonaro? É porque ele imprimiu? Ok. O que não exime ele do fato de que tem provas de que ele, um ano e meio antes do advogado mandar pra ele por WhatsApp, estava ali redigindo aquela minuta junto com o chefe do exército e junto com outros militares pra tentar dar um golpe de Estado. Aí ele fala, ah, um golpe por decreto, isso não existe. Existe, pô. Quase todo golpe de Estado tem que ter um fundo jurídico. Sempre tem que ter um fundo jurídico. E sempre que você tem um golpe de Estado, aí vem junto um decreto que muda algumas leis, muda a Constituição, suspende outras leis, suspende direitos de algumas pessoas, manda prender outros. É isso. Isso é exatamente um decreto golpista. Você pega qualquer decreto golpista, de qualquer golpe de Estado aí nas últimas décadas, de qualquer país aí, e 99% tem sempre um decreto, tem sempre alguma coisa jurídica. Então, a desculpa aí do Bolsonaro não cola, não colou. Então, ficou ruim pro Bolsonaro. Só que a coisa vai piorando. Por quê? Porque a Polícia Federal avisou o seguinte, olha, agora essa fala do Bolsonaro vai ser utilizada no inquérito, porque agora você tem aí uma espécie de confissão dele de que realmente havia minuta. Realmente havia minuta antes do dia 8 de janeiro. Já havia essa minuta. Ele já tá ali confessando, confessou o crime. E aí, virou até chacota nas redes sociais do Bolsonaro que as pessoas falaram, pô, você vai e depõe na quinta-feira. É a sua chance de chegar para os policiais, para o delegado do caso, vai pro Ministério Público, pro Ministério Público que também tá lá no depoimento, e pro Supremo Tribunal Federal que vai ler isso depois, e dizer no depoimento que você é inocente, que, olha, eu não assinei nada, eu não tava lá, eu não sei o quê, as conversas são de outros, usar qualquer tipo de argumento que possa tentar te salvar. Não! Não! Pra que tentar me salvar na Polícia Federal e na Justiça, se eu posso, quatro dias depois, ó, de quinta, domingo, quatro dias depois, se eu posso simplesmente confessar todos os crimes na frente do país inteiro, né? Bom, vou me defender. Pronto, confessou. E aí, outro que também está em pânico agora é o Malafaia, porque o Malafaia foi, foi inserido aí no inquérito do dia 8 de janeiro, porque ele fez ataques aí ao Supremo Tribunal Federal. Outro aí que tentou agradar o papai e se deu mal foi o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro resolveu fazer post nas redes sociais, é... insinuando, aquela insinuação que eu falei no último dia, que é aquela de que, ah, a eleição foi roubada. Fez novamente a mesma insinuação, que está proibida. Já já vai ser preso o Eduardo Bolsonaro. Isso que está para acontecer aí com ele. Diz aqui o Eduardo, ó, a USP sabe contar tão bem quantas pessoas têm na rua quanto a maquininha conta voto. Ou seja, ele está falando que é a USP. Aí ele está insinuando, os bolsonaristas estão dizendo, que a USP disse que foram 185 mil pessoas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, lembre-se, o Secretário de Segurança Pública é amigo pessoal do Eduardo Bolsonaro e foi nomeado pelo Tarcísio. Então, ele disse que foram 700 mil pessoas na Avenida Paulista. Aí o Eduardo Bolsonaro e os bolsonaristas passaram a atacar a USP, dizendo, ó, a USP conta pessoas também quanto a maquininha, ou seja, a urna conta votos. Está dizendo aí que a urna, a USP está contando errado, assim como a urna eletrônica conta errado. Essa aí é a versão do Eduardo Bolsonaro, que vai se dar mal, viu? Que já está sendo feita a denúncia aí no Ministério Público. Falei aí com o meu amigo Léo Bastos, da TV Repensar, e ele já vai fazer uma denúncia quanto a isso. Aliás, várias denúncias aí que a gente fez, ele faz as denúncias, né? Eu faço o posto e depois ele pega e faz a denúncia. Várias já estão no Supremo Tribunal Federal e estão nas mãos do GONET, viu? Já tem umas cinco ou seis aí. Se eu for fazer um vídeo só de denúncias, aí vai ser um vídeo de meia hora só de denúncia aí que a gente fez, que a gente está colocando os bolsonaristas no pau, na justiça mesmo. Estamos se ferrando aí na mão do Ministério Público. Tem denúncia aí que a gente fez que a gente até pensou, pô, pra chegar aí no fundo, o Ministério Público vai ter que investigar muito mais, talvez não deem nada. E que ele foi informado aí, ele recebe e-mail das atualizações, ele falou, ó, essa semana já chegou nas mãos do GONET, já foi tornado sigiloso, eles vão investigar tudo sim. Quer dizer, a coisa vai ficar feia. Pela primeira vez aí nos últimos tempos, eu posso falar pra você, não vai ficar pedra sobre pedra, viu? Não vai ficar um nessa tentativa aí de golpe de Estado, nesses ataques às instituições, ataques a autoridades aí do Supremo Tribunal Federal ou do governo Lula ou até ataques políticos a militantes e tudo mais, não vai ficar um solto. Não vai ter um aí que vai se livrar desses bolsonaristas terroristas. Vai ficar bem ruim a coisa pra eles. E aí o Bolsonaro pediu anistia e tudo mais e os ministros do STF, além de falarem não, ainda vaza a Polícia Federal o seguinte, ó, agora você vai ser investigado pela sua fala também. O Malafaia tá em pânico porque é a primeira vez que o Malafaia está nos holofotes. O Malafaia atacou o Alexandre de Moraes. Chegou um dia em que eu falei isso aqui, em outubro de 2022, entre o primeiro e o segundo turno. Eu falei aqui uma semana antes do segundo turno, mais ou menos. Eu disse, olha, a tática do Silas Malafaia é claríssima. A tática dele, ele tá pedindo pra ser preso. Ele tava... A pessoa que mais insinuava assim contra as urnas era o Silas Malafaia. Quem mais atacava e xingava o Alexandre de Moraes era o Silas Malafaia. Peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta.